E aí, Tchutchuco? Acorda, meu amigo! Você tem um canal no YouTube com pessoas maravilhosas esperando para ver seu vídeo. Vai ficar aí dormindo? Acorda! Não é dessa corda que eu estou falando, rapaz? Ai, esse ano é pandemia. Ah, Tchutchuco! Que pandemia o quê? Você está delirando. Essa pandemia está praticamente acabando já. Eu tenho que trabalhar. Eu preciso pagar contas. Essa coisa está muito difícil. Acorda, rapaz! Acorda, Tchutchuco! Renato, é você, rapaz! Cara, o que está acontecendo com você? Olha para a sua cara. Você está barbudo. Que relaxo, hein, Tchutchuco? Barbudo é porque é para ficar mais bonito, Renato. Não sei se eu estou conseguindo, mas a gente tenta, né? Rapaz, eu estava tirando um cochilo aqui, viu? Olha, eu estou achando esse mundo tão esquisito. Tão diferente. E eu também estou diferente, né? Está tudo muito esquisito. Ah, aqui está diferente. O que está diferente e esquisito? Está diferente de nada. Você precisa trabalhar, precisa gravar seus vídeos. Seu canal está crescendo. A cada dia tem novas pessoas te conhecendo. É, eu sei. Tem muita gente bacana lá no meu canal. Vamos lá, Tchutchuco. Levanta. Bora gravar um vídeo? Mas eu vou confessar. Hoje eu estou sem inspiração. E quem disse que é preciso inspiração? Eu acredito que é muito melhor, muito mais produtivo transpiração. Transpiração, não. Porque, ó, com transpiração vai feder tudo. Ah, que feder o quê? Vamos lá, Tchutchuco, eu te ajudo. Beleza, mas a gente vai falar do quê? Tchutchuco, as pessoas estão precisando sorrir. E você é a solução. Faz um vídeo engraçado aí, posta no seu canal. Mas eu também estou precisando sorrir. Ah, você também está precisando sorrir. Mas não foi você mesmo que disse que fica feliz com a felicidade dos outros? É, eu disse. Então vamos lá. Ó, tem muitas ideias que você pode fazer. Você pode gravar um vídeo reagindo a imagens engraçadas da internet. Fazer um vídeo sobre os memes. Contar alguma história. Você pode contar uma piada engraçada. Fazer vídeos motivacionais para crianças de 0 a 180 anos, igual você tem feito. Entrevistar alguém, entrevistar uma criança. É, ou então, sei lá. Ó, faça um vídeo comigo mesmo. Eu sou seu amigo, estou aqui para isso. Você pode mostrar alguma coisa sua, que é bem legal e que ninguém tem, que ninguém conhece. Vamos lá, meu amigo. Você é muito criativo. Bora! Vai! Bola para frente! Pé na tábua! Levanta a poeira! Dá a volta por cima! Vamos gravar o vídeo! Olha, você acabou abrindo meus olhos. É verdade, amigo. Eu vou fazer um vídeo bem divertido para postar na semana que vem. Obrigado por me ajudar, Renato. Por levantar minha bola. Agora eu fiquei inspirado novamente. Ah, isso aí, Tchutchuk. Agora estou começando a ver você se animar. Estou gostando. Então vamos fazer o seguinte. Vamos ver se você é esperto mesmo. Vou fazer uma brincadeira com você, hein, Tchutchuk. Se liga. Pode mandar, que eu sou muito inteligente. Há 500 tijolos em um avião. Um cai. Quantos sobram? É... 499. 499, isso mesmo. E como faz para colocar uma baleia dentro da geladeira? Não dá para colocar uma baleia na geladeira. Não cabe. Abre a porta da geladeira, coloca a baleia dentro e fecha a porta. E como faz para colocar uma girafa dentro da geladeira? Ah, abre a porta da geladeira, coloca a girafa e fecha a porta. Não, não, não. Abre a porta da geladeira, tira a baleia, coloca a girafa e fecha a porta. Ah, é verdade. Os leões estão dando uma festa. Todos os animais foram. Menos um. Qual e por quê? As hienas, porque elas não se dão bem com os leões. As hienas sempre pegam umas comidas que os leões caçam. Não é as hienas. É a girafa, porque ela ficou presa na geladeira. Caramba, é verdade. O Joãozinho consegue atravessar um riacho cheio de crocodilos. Como ele faz isso? Ele vai pulando por cima das cabeças dos crocodilos até atravessar o riacho. Não, ele atravessou o riacho no dia da festa dos leões. Porque os crocodilos também foram convidados para a festa e estavam todos lá. Mesmo assim, o Joãozinho morreu. Sabe por quê? Ele se afogou, porque não sabia nadar. É porque ele foi atingido pelo tijolo que caiu do avião. Ah, caramba, é verdade. Eu tinha esquecido do tijolo. Ô, Renato, você me pegou nessa, hein? Ó, tá aí, eu gostei. Eu prometo que na semana que vem teremos um vídeo muito legal e muito divertido para todos. Ô, Tchutchuco, foi muito legal estar aqui com você. E, ó, agora se você precisar de mim, pode contar comigo. Eu sempre estarei disposto a te ajudar aí nos seus vídeos, no seu canal, beleza? E, ó, Renato, eu espero que as pessoas deixem aí um curtir nesse vídeo. Se inscrevam no canal também para se tornarem um Tchutchuco ou uma Tchutchuca oficial de carteirinha. E também ativem o sininho das notificações, porque assim, sempre que eu postar um vídeo novo, todo mundo já vai ficar sabendo. Valeu, Renato, obrigado pelo seu carinho. Valeu, Tchutchuco, muito obrigado, um grande abraço. E levantem, meu amigo, bora fazer vídeos para o canal do Palhaço Tchutchuco no YouTube. Eu quero desejar a todos um forte abraço, um grande beijo, que todos fiquem com Deus e fiquem em paz. E a gente vai se ver, claro, nos próximos vídeos. Falou, Tchutchuco. Estou esperando para ver seus vídeos, hein? Estou te esperando. Valeu, Renato! Tchau, amigão! Que bacana, gente! O Renato veio me visitar. Ele me acordou. Ai, caramba! Não, mas não posso dormir. Eu vou fazer outro vídeo! Tchau, amigão! 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 E aí